Olá pessoal, para começar a configuração inicial, primeiramente escolha o idioma de sua preferência. Agora, toque em Iniciar e então conecte-se a uma conta Wi-Fi se quiser. Toque em Próximo e então aceite os termos e condições para continuar. Aguarde as verificações e logo em seguida conecte-se com sua conta Google. Concorde com os termos e serviços da Google e se o aparelho possuir algum backup salvo, você pode escolher. Caso não queira, toque em Não Restaurar. Agora, selecione a data e hora e depois toque em Próximo. Escolha o tipo de bloqueio de tela e toque em Próximo. Caso escolha não ter nenhum bloqueio de tela, ele irá avisar a falta de segurança do seu Galaxy J6 Plus. Toque em Ignorar se deseja continuar. Escolha quais serviços Google que você deseja e toque em Aceitar. Agora, escolha quais apps deseja baixar após configurar seu Galaxy J6 Plus e toque em OK. Conecte com sua conta Samsung para ter todos os benefícios inclusos. Escolha se deseja ou não restaurar dados dos aplicativos da lista e então toque em Restaurar. E depois, Instalar. Por final, algumas dicas de como proteger seu conteúdo, alterar fonte e prolongar a vida da bateria vão aparecer. Para terminar o processo de configuração inicial, toque em Finalizar. Pronto! Seu Galaxy J6 Plus está configurado. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Tem mais dúvidas? Acesse nosso canal. Até mais!